Olá, meu nome é Davi, eu sou engenheiro de vendas na Danfoss e hoje eu estou aqui para apresentar o novo aplicativo chamado Magnet Tool, que a Danfoss desenvolveu para ajudá-los no dia a dia. Esse aplicativo tem a mesma funcionalidade do chaveiro que a Danfoss fornecia em palestras e eventos, ou seja, ele testa o magnetismo das bobinas, se está alimentado ou não. Está disponível o sistema Android. Também iOS fone. O download é gratuito na Apple Store e na Play Store. Compartilhe com seus amigos e siga a Danfoss nas redes sociais. Muito obrigado!